Fala guitarrista, beleza? Vamos fazer um timbre aqui nessa pedaleira AG1 X-Zone da Zoom Pedaleira que é uma galera que tem um pouco de dificuldade de timbrar, mas não tem tanto segredo É que você tem que pensar justamente que aqui é um simulador de um amplificador físico Que é o que você não tem para tocar em linha Nesse caso aqui está tudo em linha, estou pegando meu equipamento e jogando direto no gravador de áudio aqui E era como se eu estivesse plugando ela também diretamente na mesa de som É a mesma política, mesma configuração Vamos começar geralmente com o que eu começo um timbre Eu uso primeiramente um redutor de ruído Já deixo logo ele aqui já sempre pronto Que pode ser que venha um ruídozinho e vai vir por conta da minha fonte não ser isolada O timbre da guitarra limpo é esse aqui Não tem nada, só o redutor de ruído Vamos agora começar com o amplificador Nesse caso aqui eu vou utilizar o amplificador limpo Que é o segundo da cadeia Vem o nosegate E ele agora Que é o amplificador O amplificador que eu vou usar é o Fender Combo Isso aqui é uma simulação do Fender Twin Se eu não estou enganado Mas eu tenho quase certeza que sim É, vamos lá O timbre é esse aqui Com ele Sem ele Com ele E ele aqui Teve um refinamento nesse timbre O que é que a gente vai fazer? O amplificador e clean A gente só vai dar uma refinadinha nele Nas coisas que eu acho que pra mim fica legal Ó Tirar um pouquinho Tá bom aí Pra mim Vou refinando Um pouquinho de agudo Médio Só mais um pouquinho de médio Isso aí O timbre já está praticamente pronto Clean Lembrando que você tem duas configurações Configurações aqui Que é o cabinete E Aonde você está ligando sua pedaleira E quando você vem pra esse Modo Output aqui Você está dizendo pra pedaleira Que Você está sendo Ela está sendo ligada em linha Tem outras configurações aqui Combo Front Stack Front Combo Power Power Amp Esse Power Amp Aí quando você Liga ele no centro de retorno Do amplificador Seja ele um combo Seja ele Um cabeçote Mas enfim Essas configurações aqui Não é uma via de regra Que você Deva sempre usar Se eu estou ligando ele Na linha Eu só vou usar linha Não Você pode experimentar Nessa pedaleira Você pode experimentar Não existe um quesito Ah pode isso E não pode aquilo Não Você pode fazer aquilo Que é pertinente Ao que o som Fique agradável Para os seus ouvidos Entendeu É Mas vamos voltar Onde estava Que era em line Ou seja Em linha E a gente vai começar A fazer um timbre Com Um pedal De drive Ou seja Como se eu estivesse Montando uma cadeia De pedais Dentro da pedaleira Sem outras coisas fora Eu tenho alguns Outros equipamentos Aqui fora Mas eu estou só Trabalhando com ele Aqui Então O que é que eu vou Insertar aqui Agora Entre o Nosegate E o amplificador É justamente O pedal de drive Um que eu acho bacana É esse aqui Que é uma simulação Do Procuret Lembrando que Quando você pegar Uma distorção Nunca comece Com ela Já no talo Vinha de baixo Zere tudo Sendo que ela já tem Uma saturação Zinha Você viu E aí Você vem dando Um corpo a ela Ganho Você sabe Que ela tem Um ardido Você vai tirando O tone Que ela aparecer Fica mais agradável O som Tem muito ganho Pouco ganho Depende do gosto Do cliente Do freguês Como diz O ditado E aí Aqui já tem Um timbo Bacana De drive A mim já está Legal O que é que você vai fazer agora Você vai fazer Usar A perfumaria Como eu falo aqui Se você já tem Seu timbo Mais ou menos Pronto aqui E você vai usar justamente As perfumarias As ambiências Que o reverb Delay No caso aqui A gente vai usar o reverb Só para dar Só um molho Desse timbre Vamos lá Aqui Acertar aqui Um reverb O reverb Que eu acho legal É esse aqui Cadê ele O arena Arena reverb Ele é bom Porque ele não come Muito espaço De DSP Que é justamente A memória De processamento Da pedaleira Mas você vê Que já tem Muito Muito reverb Aqui para mim O que é que a gente vai fazer Diminuir esse mix Nesse Nesse caso aqui Não há intenção Usar esse reverb Todo É só dar um bolho Tá legal Posso tirar um pouquinho Desse tone dele Aqui também Que está Muito aberto E aí Você faz Sua refinação Vai refinando o som Conforme você quer Pra mim Já tem um time De base Bacana E aí Se você quiser Já fazer um timbre De solo Em cima desse Você salva esse timbre Aqui E inserta outra coisa O que é que a gente Está faltando aqui É um delay Você vem Inserta um delay Logo após o amplificador Lembrando que Não é uma veia de regra Mas Geralmente A gente se usa assim As ambiências Posterior ao amplificador No caso Que aqui está clean O amplificador Eu posso utilizar E utilizar Esses efeitos Até antes Mas aí Fica a critério Mas se você usar O drive Do amplificador Sempre coloque As ambiências Posterior ao amplificador Porque senão Você vai ter Uma embolação De ambiência Absurda Porque ele está Somando O timbre ali Então vai ficar Aquela somatória De ganho Em cima Da ambiência Que fica horrível Vamos lá Seria aqui um delay Já tem um delay aqui Legal Dar um pouquinho Mais de mix Nele Abrir mais aqui Pronto Fazer mais mix Nele Se achar Que está Com pouco Ganho Vamos lá Para o Pedal de drive E dar Mais ganho Nele Posso tirar Mais pontos Se quiser Enfim Então o timbre Praticamente pronto Certo Valeu Qualquer dúvida Só entrar em contato Pelo Instagram Facebook Flávio Santos Guitar Tamo junto